Minha amiga Cristiana Mais categoria Ao tempo que te não via Ao tempo que te não via Como é que estás canarinho? Como é que estás canarinho? Tenho reparado em ti Estás um pouco mais mordinho Vou pôr-te a fazer ginástica Para ficar mais gentisinho Por acaso estou mordinho Por acaso estou mordinho Porque tenho um belo vício Eu gosto de comer bem E faço sem sacrifício O comer e o beber Já é um belo exercício Vou cozer do orifício Vou cozer do orifício Até deixares de comer Até deixares de comer Vais ter de perder o vício Se quiseres emagrecer Começas pelas flexões Que a praça derreter Pois será grande o prazer Pois será grande o prazer Fazer essas flexões Ora, toma nota Fazer essas flexões Seguindo o teu conselho Até já apanho calçóis Se me vejo mais subindo Até derreter os tendões Tens boas articulações Tens boas articulações Mas a idade dá sinais Mas a idade dá sinais Eu até desistos calçóis Eu até desisto os calçóis Para não te esforçar-te mais Vou-te calcando os tendões Enquanto faço-se a dominais Olha, não calques demais Se não, depois nem te conto Com os tendões apertados Eu fico logo no ponto Vai-me baixando a barriga Mas vai e cruzando o tronco Logo no primeiro encontro Logo no primeiro encontro Deixo-te tonificado Deixo-te tonificado Se eu te puxar pelo tronco Ficas todo musculado Mas não podes ser muito intenso Se não, ainda cais para o lado Isso é depois de cansado Isso é depois de cansado E para a desconfissão Olha, canta bem E para a desconfissão Vais-te dar uma massagem E não me digas que não Para relechar o corpo E para baixar a tensão Massagem por opção Massagem por opção A tensão não é assim tanta A tensão não é assim tanta Depois do aquecimento Vejo quantos quilos levanta Começas pelos agachamentos Para aprenderes a dar a anca Até faço a carranca Meia volta catrapumba Tu vens para o pé de mim E abanas a tua bunda Se é para dar a anca Seguimos logo para o zumba A gordura assim afunda A gordura assim afunda Nem precisas de musculação Nem precisas de musculação Eu só costumo fazer zumba Com os da alta competição Mas é para as aulas de yoga Para ganhá-se inspiração E é uma satisfação E é uma satisfação Mas gosto de outros combates Para ganhar inspiração E eu gosto mais de pilates Ou então vamos para o jacuzzi Que é bem melhor para os ingates Quero que do teu corpo trates Quero que do teu corpo trates Por tão esbelto que ele é Por tão esbelto que ele é Umas horinhas na sauna Põe-te o astral em pé Não te desengates comigo Sou cinturão negro no karate O teu ginásio onde é? Oh karate a cada nada Nem me importava de ser O teu saco de pancada Mas agora minha amiga Terminando a desgarrada Basta-me só um abracinho Não preciso de mais nada Para a luta estou bem treinada Para a luta estou bem treinada Tenho os pontos bem tirados Tenho os pontos bem tirados Vamos os dois para a passadeira Até ficarmos suados Os dois a treinar juntinhos Para ficar tonificados Dou-te um abraço com gosto Nesses braços musculados Pintarão capra viana Pintarão capra viana Percorre grande caminho Percorre grande caminho Mas eu faço sempre as coisas Com amor e com jeitinho É cumprimentar o canário Com um abraço e com um beijinho Obrigado pelo carinho Obrigado pelo carinho Obrigado pelo carinho Eu do mesmo jeito faço Se tu me dás um beijinho Eu vou-te dar um abraço Eu vou-te dar um abraço Como toda a gente sabe O canário e a vilha Têm-nos dois grande amizade São partes de lealdade São partes de lealdade Não são para fazer intrigas Não são para fazer intrigas Dar ao contra de viana Vieram fazer intrigas Para entreter os velhotes Rapazes e raparigas O milho das espigas O milho das espigas A farinha dá o pão É verdade minha amiga Cumprimos a tradição Seja de qualquer idade Fazemos animação E é assim que se elas dão-me E é assim que se elas dão-me Sem peidade nem teoria Sem peidade nem teoria O canário e a vilha Só transmitem alegria E olhei que as nossas cantigas É isto que o povo queria E é uma categoria E é uma categoria A vilha das verdadeiras Uma cantadeira sério A primeira das primeiras Que fazia morrer o povo Sem palavrões nem asneiras Cantigas são brincadeiras Cantigas são brincadeiras Eu não digo heresias Eu não digo heresias Às vezes uma mais ásperas E as outras mais vazias Mas eu a mais um canário Cantava todos os dias Eu quero e tu também querias Eu quero e tu também querias Olha que eu não sou louco Umas leves, outras macias É o que disseste há pouco Mas até podemos fazer Umas cozinhas um ao outro Eu já vi que estás a falto Eu já vi que estás a falto Quando tu vais eu já venho Quando tu vais eu já venho Posso desfazer a ti Porque eu cóssegas não tenho Porque eu cóssegas não tenho Quem tem porco vá por junto Já passou na minha vida Ai quem mais virou a ponto Eu não vou por esse assunto Olha eu sou português Já te tiraram nas cóssegas Mas eu não sei quem o fez Se te faz cóssegas o canário Tu ganha-lhes outra vez Tu não sejas fraca reis Tu não sejas fraca reis Cadilha não se subestima Cadilha não se subestima Eu sou cristão de boa fé Filha da velha doutrina Que se eu te fizer cóssegas Começo de baixo para cima Isso é que era de estima Olha eu sou verdadeiro Começas de baixo para cima Como quem chegai ao pinheiro Mas aqui o canarinho Fasta no corpo inteiro Que tu és tal rechuchudinha Como uma mulher deve ser E olha nesse teu corpinho Tens muito por onde fazer Eu de santo vou morrer E eu de santo vou morrer Mas atrás nunca me fico Está cá lá do meu canário Que tu és o mal farrico Que estás-te a fazer a peço Para ver se espetas o bico Havia de ser bonito Havia de ser bonito Olha lá amiga estimada Eis daqui para Arauca Desconcentrada na estrada A pensar no canarinho E a querer mais uma bicada O lheia está bem arranjada O lheia está bem arranjada Vão-me virar ao contrário Vão-me virar ao contrário E treito os olhos para os seus E rezo ao senhor vigário Porque vou levar a bicada Do tratante do canário Oh senhora do rosário Perdoe-me nossa senhora Agora vou terminar Está na hora de ir embora Se quisesse uma boa bicada Marca o dia e a hora Que eu volto uma duas ou três Que a vilha aí até chora Respondo-te sem demora Respondo-te sem demora Que eu faço a conta bem feita Que eu faço a conta bem feita Canário anda até comigo Ao fundo da serra da freita Que confio que lá faz Nenhum bico sem direita É uma ideia perfeita Adeus, adi-lhe adeus Tu vais para a tua família Eu vou para o pé dos meus Mas demos graças a Deus Porque ao fim é a verdade Brincamos um com o outro E mantemos a amizade Brincamos um com o outro E mantemos a amizade Oh minha amiga Claudinha Oh minha amiga Claudinha Tão diferente deste bem Há que tempos não via Diz-me lá como é que vais Vamos a uma cantiguinha E quem disse uma diz bem Das terras de Guimarães Das terras de Guimarães Vim para matar saudade Partilhamos palcos iguais Precisando pela qualidade Estou bem e vós como estáis Para desgarrar sempre vontade Também já tinha saudade Também já tinha saudade De ouvir essa voz timbrada E de que queres-te cantar Nesta nossa desgarrada Escolha lá o caminho Pode ser tudo ou nada Olha que venho acelerada Olha que venho acelerada Nem imaginas o meu estado Mas já venho mentalizada Que tu estás esgotado Não te venho pedir nada Tudo o que tens está mais que usado Um pensamento errado Um pensamento errado Que triste pensar o teu Tudo o que eu tenho funciona E nada desvaneceu Há muita coisa e nada Que mais serve para o museu A alegria trago eu Que nisso eu sou ferida Nem sempre vale o que já valeu Mas tem fé e acredita Tua relíquia apareceu Eu só olho ela ressuscitar Milagre é para quem acredita Milagre é para quem acredita Este palaverista eu já vi Ressuscitar não faz falta Porque eu ainda não morri Nada fica por erguer Tudo levanta só de olhar para ti Achas que tens monumento aí Achas que tens monumento aí E espreitou-me o que te fascina É que eu já me apercebi Que vi melhorar a tua sina Milagre é o que eu consegui De levantar o que tens em ruína Minha querida menina Minha querida menina A ruína está em valor Tudo bem conservadinho Nada perde o seu fulgor Meu castelo de Guimarães É lindo tem seu esplendor É terra do conquistador É terra do conquistador E por muitos adorada Também és embaixador Da concertina e desgarrada Mas para lutares como cantador Tens de trocar a tua espada Ai que estás tão me enganada Deixa lá de ser treteira Ai que estás tão me enganada Deixa lá de ser treteira Nada joga ao teu favor E tudo me diz cantadeira Quem nunca se queixa nas armas É muito fraca a guerreira Ao atacar eu sou brejeira Ao defender sou cuidadosa Ao atacar eu sou brejeira Ao defender sou cuidadosa De espírito aventureira Sem medo e curiosa Procurei uma tarde inteira Não encontro arma milagrosa Tu és muito engenhosa Tu és muito engenhosa Um tudo nada divertida Sabes amiga Claudinha Tenho a experiência da vida E a arma mais secreta Trago-a sempre escondida Sabes que eu sou atrevida Sabes que eu sou atrevida E vou ver se te desperto É grande a nossa lida Um dia longe, outro perto Espero que esta arma encolhida Mas quando és do sítio certo Num bom lado eu acerto De pontaria afinada Num bom lado eu acerto De pontaria afinada Mas agora minha amiga Acabou a desgarrada Brincando dissemos tudo A sério dissemos nada Se já tens a arma apontada Se já tens a arma apontada Vamos atirar bem com jeito Beijinhos para a volta adorada Que nos segue e eu respeito E gostei desta desgarrada Um grande abraço do peito Onde estás amiga nativa Onde estás amiga nativa Como estás amiga nativa Já fazia um tempinho Que não cantava contigo Que te não via tão pertinho Mas fico muito contente Não tens o mesmo jeitinho Olá amigo canarinho Olá amigo canarinho Como vais ao meu amigo Que saúdo com carinho Que prazer cantar contigo Cruzados o mesmo caminho Será sorte ao castigo Pois na verdade te digo Pois na verdade te digo Para mim é um prazer Tanto tempo que cantamos Jamais podia esquecer A vida das suas voltas Tudo é o que tem que ser Estou agora a reviver Estou agora a reviver Uma das viagens à Suíça Quando me perderam a mala Mas que grande injustiça Levava do nosso país Vinho do Porto e Chauriça Foi uma cena castiça Foi alegante e tão fina E ficaste sem mais gerir A parte de baixo e a de cima Depois tiveste que pedir As cuecas à tua prima Favor-te ainda por cima Favor-te ainda por cima Nessa viagem animada Mas também te vi na padeira De banalha pequenada E um amigo de lá Saudou-te com a pespetada E tu estarás recordada E tu estarás recordada Quando escaldaste a perninha Tomada e mais pomada Para a pele ficar lisinha E eu a carregar contigo Vê lá tu que sorte a minha No aeroporto de Cabeirinha No aeroporto de Cabeirinha Foi triste aquele cenário Foram meses dolorosos Jamais direi o contrário Mas também fingi um bocado Para dar no colo do canário Isso foi extraordinário Que recordação tão bela E na festa do alvarinho Que apanhaste a cabela No regresso parámos mil vezes Com o semelhão de Piela Já estás a ser-te a garela Já estás a ser-te a garela E eu lembro-te a outra ocasião Que estávamos à tua espera E tu a dormir como um cal Se não fosse a tua mulher Perdíamos o avião É verdade, tem razão Dormia como um anjinho É verdade, tem razão Dormia como um anjinho E aquelas duas promessas Ao tio seu pobrezinho Depois tu não lhe aparecias Ele ficava colinho O tio Zé já está velhinho O tio Zé já está velhinho Mas é que não sei português Cada palco que fizávamos Era um dia ou vinte por mês O velho cão, o seu saco Era uma máquina a vender-se a diz As coisas que a gente fez As coisas que a gente fez Com passo firme e seguro E assim será daqui para a frente É aquilo que eu auguro Porque o melhor da vida Irá sempre no futuro E agora fica com Deus Um abraço apertadinho Dado com todo respeito Do teu amigo canarinho Oito anos nós no caminho Oito anos nós no caminho De tudo um pouco passamos E passado outros seis É que hoje nos encontramos Lembrando o que nos aconteceu E a cantar nos lembramos Obrigada canarinho Até estou emocionada Recebe um grande beijinho E viva a nossa desgarrada Vivemos na modernidade Vivemos na modernidade Num tempo extraordinário Mas olhando à nossa volta A vida parece um caudário Apetece dizer que o mundo Anda virado ao contrário Anda virado ao contrário Anda virado ao contrário Às vezes até dá pena Vem lá ao contrário Vem lá ao que nós chegámos Na nossa era moderna Casa cada vez maior E a família mais pequena A família mais pequena Como é que há de aumentar Os pais criam os filhos Tanta falta de ternura Tanta falta de ternura Tanta falta de ternura Tanta falta de ternura Nota-se no dia a dia Vai tudo para a diversidade Para ter categoria Cada vez mais diplomados E menos sabedoria E menos sabedoria E menos sabedoria Às vezes é uma ofensa E que dizer dos doutores É como uma sentença Cada vez mais medicina E há cada vez mais doença Há cada vez mais doença Há cada vez mais doença Anda o mundo em maus caminhos Hoje vive sem apartamentos Todos estão alinhadinhos Conhece-se o mundo inteiro E não se conhecem os vizinhos Não se conhecem os vizinhos Não se conhecem os vizinhos Visto anda tudo trocado Ver as pessoas à mesa Com o smartphone ligado A falar com amigos ao longe Sem falar para os do lado E por falarmos do lado E por falarmos do lado Ainda há coisas piores Não se admitem os alunos A agredir os educadores E há os paisinhos a dizer Que a culpa é dos professores Não é culpa dos professores Não é culpa dos professores Mas há tanta coisa tão feia Polícia prende bandidos E o que se vê volta e meia O criminoso sai em liberdade E o polícia vai para a cadeia E por falar em cadeia Há para e tanta ofensa Quem me rouba aos milhões A banha pena suspensa Quem rouba víseros dos doenhos É detido por sentença E por falar em pedia E por falar em pedia E por falar em pedia Este mundo é de loucos Quis implicar os políticos O que se descobre aos poucos Alguns ganham sem fazer nada Mas encobrem-se uns aos outros Encobrem-se uns aos outros Encobrem-se uns aos outros E isto nunca mais acaba Para o rico está tudo bem Para o pobre é sempre uma praga O poder faz o que querem E o povo é que paga Quando nasce, quando morre Quando morre, quando... Olha, isso! Quando come, tudo paga Quando come, tudo paga Política é só promessas A sociedade está doente Já ninguém vai em conversas Pelo que se vê posso dizer Que o mundo está às abeças O mundo está às abeças O mundo está às abeças Acabou a chifrineira Vamos fazer qualquer coisa Amiga Vanessa Teixeira Eu vou-te dar um abraço Minha linda cantadeira Despeço da mesma maneira Despeço da mesma maneira Meu estimado canarinho Gostei tanto de cantar contigo Esta tradição do Minho Eu como sou tua amiga Também te deixo meu beijinho Vou-te dar um abraço Minha linda cantada Boa noite, companheira Boa noite, companheira Ai, que bom que hoje se vieste A cantar és a primeira E a alegria que me deste De vir hoje à minha terra Amiga Maria Celeste Toda a vida ouvi dizer Que o saber vale dinheiro Pois vamos cantar os dois Como se fossem um terreiro Como dizes que cantamos Ser português ou estrangeiro Sei que és homem pobreiro Sei que és homem pobreiro Eu por ti tenho carinho Eu por ti tenho carinho Eu também te quero saudade Oh amigo camarim Português ou estrangeiro Português ou estrangeiro Até gostei de te ouvir E até gostei de te ouvir Segue o caminho que queiras Que é para nos divertir Então eu vou prosseguir Olha, olha, não leves a mal Tens os lábios tão pintados O Bernice é de Portugal Mas eu estou a olhar para ti Ai, que encanto, que beleza Vim vestida És uma mulher do ninho És de raça portuguesa Mas a roupinha que tens no corpo Pareces uma francesa Vim vestida de princesa Eu vou-te dizer aqui Vim vestida de princesa Vim vestida de princesa Vim vestida a rigor Eu tenho algo de beleza Até as colegas que eu trago É um antigo à portuguesa Isso eu tenho a certeza Ainda já disse mil vezes Mas eu estou desconfiado Mas eu já disse mil vezes Que essa roupa francesa É da loja dos chineses Ora, viva os portugueses Ora, viva os portugueses Que eu sou do ponte da barca Que eu sou do ponte da barca Só tenho artigo para ver Tenho artigo com marca Tu és uma mulher farta Tu és uma mulher farta Não me vais levar a mal Ainda bem que uses de marca Assim mesmo tal e qual Então és como o canarinho Só gostas do canacional Eu gosto de Portugal Eu gosto de Portugal Já tu posso afirmar Já tu posso afirmar Já olhei para tuas calças Que bem que estão-te a ficar Mas foste só um estrangeiro O canarinho a comprar Isso te vou sossegar Minha amiga cantadeira Até pode vir do estrangeiro Mas é artigo de primeira Compro na loja de Biana E às vezes compro na feira Olhei para a tua barra Olhei para a tua barra E já tudo entende E já tudo entende Vão comprar um quarto novo E o bom torcer a ti É da marca portuguesa Até o meu lingerie É da marca portuguesa Eu estou a desconfiar Que me queres comprar um fatinho Na lingerie estás a falar Só acredito que é portuguesa Oh celeste se me mostrar Por acaso vais apostar Por acaso vais apostar Que eu nasci para desgarrada Que eu nasci para desgarrada E então se tu queres ver Eu para tudo estou preparada Eu mostro-te o lanjurinho Às duas da madruguesa Às duas da madrugada Que tu estás a ficar ceguinho Se só de apalparem É verdade não se nega E com o apalpão que te amare Olha até tu fica ceguinho Eu já fiz a tua entrega Eu já fiz a tua entrega E tu não me leves a mala E tu não me leves a mala Olha para a Maria Celeste Que ela tem para me criá-la Compradinho no país Isto é tudo Portugal Isso é que é o principal Olha o canário quem te diz Pois dou-te os meus parabéns Por compras no nosso país E agora para terminar Digo aqui do coração Vai comprando em Portugal Que assim é que é a razão E eu de novo ouvi dizer Que o que é nacional é bom Mas aí dá-te razão Mas aí dá-te razão Sou uma mulher feliz Sou uma mulher feliz Com pronto de Portugal Para crescer o país E agora é para acabar E agora é para acabar Depois de tu que o disseste E acabou o camarim E a Maria Celeste Eu cantava em Portugal Irinha nova Irinha nova Me é a cantada Irinha nova Hoje tenho por favor Encontrar-te por Viana Cruzas meu itinerário Como estás menina Viana Cabe-lhe as terras do canário Cantador extraordinário Cantador extraordinário E é bom de te encontrar Hoje és meu aniversário Na arte de improvisar E ao meu amigo canário Como vai o teu cantar? Canto, canto, canto sem parar No verão e no inverno Canto coisas do antigo Canto coisas do moderno Sinto-me às vezes no céu Outras vezes no inferno E o meu cantar é fraterno E o meu cantar é fraterno Por ti que he de fazer eu E eu volto amor eterno E cubro-te como o meu véu E esqueces logo o inferno E comigo vais ao céu Pois isso queria eu Pois isso queria eu Tu pareças um leijinho Amor eterno não quero Basta só um bocadinho E o teu céu é tão pequeno Para o diabo do canarinho Ponho-te no bom caminho Cantas é uma maravilha Vê se ganhas um izinho Se não há conversa em sarilha E o teu diabo é fraquinho E trazes fraca por filha Passo de ti uma rodilha Passo de ti uma rodilha Chega-te cá que vais ver Na ponta da minha forquilha Vais ao céu já nas a descer E antes de voltar para o inferno Põe-te esse corpo a arder E até gostava de ver Até gostava de ver Mas não sei se estás à altura O meu corpo a aquecer Era uma bonita aventura Mas a resistência está fraca E trazes pouca quentura Vais fazer fraca figura Vais ao céu como um anjinho Vais fazer fraca figura Vais ao céu como um anjinho Do ar desculpa o colume Basta só um fogo brandinho O diabo do canário Faz de ti um churrasquinho E é o querido canarinho E é o querido canarinho E eu não posso concordar Fazer de mim um churrasco Muito bem me querias queimar Mas a tua chama é fraca De pressa se apagar Já estás outra vez a errar Mas eu até estou gostando A carninha fica boa Com o lume quente mas brando E agora está na hora Deste dia ao avalar Adeus anjinho do céu Um abraço e dá quem dar Gostei de te encontrar Gostei de te encontrar Juntos nesta descoberta Na hora de esquentar Será minha tempatura certa Um beijinho na despedida Com um carinho eterno Uma amizade que a vida quer No céu ou no inferno Como mais o meu parceiro Como mais o meu parceiro Quero te cumprimentar Na calma bem jovem Quero te cumprimentar Eu passei o dia inteiro Contigo não deu-te pensar E até fui alto no leireiro Só para te vir visitar É tão gostoso escutar Essa tua salvação Estás comigo no pensar É uma satisfação Mas olha que não vale a pena Gastar-se esse dinheiro No compasso da canção Não queria mais vou dizê-lo Eu gostei o dinheiro Pois não mudou ao desmaze-lo E mulher que se quer bonita Tem que cuidar do cabelo Ai, até dá gosto belo Ao menos é o que eu acho Bem-voreminho por cima E bem-voreminho por baixo Ainda parece um espanador Para abanar o que naixo Não me rodar ao relaxo Nem perder a minha rima Se eu tenho um espanador O que tu tens é uma crina Uma vassoura de piaçada Com três pelicos pra zina Oh, vê lá minha menina Olha lá que isso é resívia Não tenho crina nenhuma Nesta noite de vigília Se eu tivesse uma crina Era da tua família Não quero amar resívia Meu amigo canarinho Pra seres da minha família Ainda é longe o caminho Tinhas muito que mudar Começando com o bolsinho Menina vai de mansinho Devias ser mais sincela O penteado é como um texto Que temos numa panela Para te proteger a cabeça E a areia que tens dentro dela Tu devias ter cautela Tu devias ter cautela Não te posso dar razão Já que falas de areia Não te posso dar razão E não posso levar a mal Por ser falta de educação Mas olha que esta areia É demais pro teu caminhão Até podes ter razão Mas eu fiz uma descoberta Que tu é que pareces um caminhão E andas sempre com oferta Parece daquelas caminetes Daquelas de caixa aberta Ai que linda descoberta Ai que linda descoberta A cantar a desgarrada Caminete de caixa aberta Nem sou mulher nem sou nada Posso ser uma caminete Embora muito penteada Mas a minha porta canário Para ti está sempre fechada Ainda bem o nome engraçada Eu vou te dizer nesta hora Quando te vejo a chegar A minha alma até chora Com esse cabelo no ar Apetece-me logo ir embora Eu respondo nesta hora Eu respondo nesta hora Não me venhas com vestidas Gostas de ver os penteados E as meninas bonitas Mas o teu cabelo assim chapado Até é dos mais cadridas E é a primeira vez que eu vejo Um canário com um corte de amaricas Olha lá se te explicas Digo isto e sem graça Parece um corte de amaricas Mas olha que não tem graça Eu até era um assim Se fosse a luz da tua raça E eu não sei o que te passa Acho que me vou calar Quis tocar e já é desgraça Assim mesmo no cantar E tem o óbvio do leireiro O que já eu ir falar Para tapar as brancas que tenho Ai, do tanto torturar Mas agora eu vou avalar Que eu não sou dos altravões Tu eras mais careca do que eu Se não usasses as extensões Mas agora com confusão Vai-se embora, oh canarinho Olha, dou-te um chico coração Também te dou um beijinho Tudo porque hoje toca a beireira Irão só para visitar o canarinho Olá, bela, Liliana Como passaste, menina Se o meu olhar não me engana E estás cada vez mais fina Já que estás à minha beira Eu tomo a liberdade Anda daí cantadeira Canta comigo à vontade Digo isto sem vaidade Nas cantigas sou astuta Sinto-me muito à vontade Sem criar guerra e disputa Saúdo-te com amizade E a quem nos aprecia e escuta Mantenho minha conduta Ora sério, ora brejeira Aqui estou eu resoluto É um gosto estar à tua beira Eu já sei que és brejeira Apenas no teu cantar Mas é tudo brincadeira É tradição popular Eu mais velho e tu mais nova Não perdemos a razão Mesmo ficando na prova Não temos a educação Pois somos como se prova Humildes amantes da tradição É assim mesmo, pois então A cantiga faz magia Aquece a alma e o coração De quem a nossa arte aprecia E dá de trás sabedoria E vamos criando os piques Cada um com a sua teoria Lançando os nossos palpites Pelo mundo levamos alegria Como jovens sem limites Eu vou-te dizer sem pique Pois sei como as coisas são Cantar com moça tão linda Aumenta na inspiração Para cumprir a função Seja na praça ou no terreiro Humildes na tradição Correndo o país inteiro E também para os portugueses Que vivem no estrangeiro Seja em palco ou terreiro Todas têm em seu valor Quando o que se faz é verdadeiro Tudo tem outro sabor Cantadeira e cantador Quando sabem dar saída Ganha, canta ou troco de cor Fica gente divertida Cantigas com alma e amor É o melhor que há nesta vida É verdade minha amiga Cantigas com alma e amor É verdade minha amiga Cantigas com alma e amor Vivendo em harmonia A vida é muito melhor E juntando a beleza do canto A beleza de quem está a cantar Ganha a força mais tempo Ganha o outro baladar E ficamos mais felizes Pois é beleza a dobrar Contigo vou concordar Fazer cantigas com brilho Ganha a beleza a cantar Ganha a força ao desafio Até o lado não há frio Pelo teu modo brejeiro Até causas calafrio Quando em algo és pioneiro Eu também te aprecio Por te entregares por inteiro Eu não quero ser teteiro E fico-me por aqui Gosto de cantar brejeiro Mas hoje não fui por aí Liliana, obrigado Não dou tempo por perdido Eu sinto-me encantado Por ter cantado contigo O cantar mais esperado Também é bem divertido Hoje nós fomos contigos Às vezes não é assim Como somos bons amigos Foi bom para ti e bom para mim Em jeito de despedida Com toda a satisfação Se tive a língua comprida Desde já peço perdão Seguimos com a nossa liga Humildes amantes da tradição Boa tarde canta beida Boa tarde canta beida Com gostosa amiga carlinda Gostei ter à minha beira Uma canta beida tão linda Eu já te vi muitas vezes Eu já te vi muitas vezes És mulher de simpatia E para cantar contigo Que no momento chegou o dia Boa tarde com alegria Boa tarde com alegria Todo simpático comigo Hoje em tua companhia Um prazer cantar contigo Sou cantadeira contigo Do meu amigo canadinho Não te estiques no desafio Sou filha do rei do minho Carpinta vai a modinho Carpinta vai a modinho Respondo-te com firmeza Eu sou um homem de respeito Mas aprecio a modinho Eu por te chamar bonita Não te voltei ao respeito Até dou parabéns aos teus pais Fizeram trabalho bem feito Essa é a quadra e eu aceito Essa é a quadra e eu aceito Já que me ilugias assim Na beleza e cantar perfeito Ir deita meu pai ao fim A beleza que vês em mim Não me deixa apreensiva Não venho para te agradar Já sou mulher comprometida E tem razão minha amiga E tem razão minha amiga Tua família é famosa Mas eu estou a olhar para ti Estás cada vez mais jeitosa Tu já és comprometida Ouvi as tuas palavras Eu talvez sou comprometido Se não tu não me escapavas Por essa eu esperava Por essa eu esperava Linda conversa filhada Mesmo que fosse santa Não te queria por nada Já tens a pena de penada Canário quente de penou E em trastos na desgarrada Nenhuma pena desligua Algo lá e parou De mim tu tens fraca ideia Algo lá e parou De mim tu tens fraca ideia Não te faltava com nada Almoço, jantar e ceia Do pão minha não passavas Tenho as minhas teorias Se fosses de boa boca Até de noite comias Tu de noite só dormias Tu de noite só dormias Já ficaria sem senha Com respeito ao jantar Está parado nas seis e manhã E falando do almoço Mesmo que estivesses acordadinho Já tens a curva no pescoço Pareces sempre os canarinhos Ainda não estou velhinho Não penses que me perturbas Mesmo perto da reforma Ainda estou cá para as curvas Quanto ao lindo corpinho A cantadeira famada Se não lhe deres bom uso Também não serve para nada Já não estou a de mirada Já não estou a de mirada E não quero saber mais Contenta-te com as três curvas Em linha reta Em linha reta já não vais Tu também és dos pais Que olhas para o corpinho Mas o teu pico canário Já não pica o passarinho A tudo dá um jeitinho Cantadeira tu repara A tudo dá um jeitinho Cantadeira tu repara Olhando para as tuas curvas Foi muito a saltar a vara Quanto a mim A cantadeira Acredita no que eu digo Foi uma felicidade Cantar-lhes aqui contigo Brincadeiras das cantigas Sabes bem que não há perigo Aqui ficamos amigos Aqui ficamos amigos Bem haja a nossa amizade Continua nas cantigas Que só é para quem sabe Assim passo a terminar Como um sorriso no rosto Ter desgarrado contigo Hoje tive imenso gosto Ficamos os dois contentes Deixando o povo bem disposto Tudo dá pra quem sabe Boa noite Catarina, boa noite Catarina E à minha amiga estimada, como passaste menina Vejo que vens animada, hoje vou-te desafiar Para cantar a desgarrada Saudações meu canarinho, saudações meu canarinho Ao tempo que não te via, já chegou a Catarina E vim com minha alegria, nas terras de Gondomar Capital da ouro e bezeria Isso é uma categoria, não venhas armar-te a moia Nas terras de Gondomar, tu serás a maior joia Quanto a ser a capital, Gondomar só tem a fama Porque o ouro mais famoso, é o ouro de Viana Dizes que sou uma joia, chega-te para a cantadeira É que hoje eu gosto de Cacio, meu canar e a tua beia Dizes o ouro de Viana, eu não sei se é bem assim A tua terra dá-lhe o nome, mas é feito em Juvim E até pode ser assim, mas queiras tu ou não queiras O ouro brilha mais em Viana, ao peito das madradeiras E não esticas muito o fio, para não te dar canseiras Oh canarinho cuidado, oh canarinho cuidado Que eu te quero informar Que eu te quero informar O coração de Viana é rendilhado em Gondomar Se eu esticar muito o fio, será para te enrolar Não sei de que estás a falar Eu sou um homem de respeito O coração de Viana Dizes que em Gondomar é feito Também tu és uma joia Que trago dentro do peito Alto lei e para aí Alto lei e para aí Que eu sou uma moça honesta Que eu sou uma moça honesta Já estou a ver, oh canarinho Vê-lo, falei o que és festa Tu não tens peito que chegue Para uma joia como esta Por acaso gosto de festa Por acaso gosto de festa E de brincar um bocadinho Do jeitinho que tu és Eu meto-te num bolsinho Dou-te corda toda hora Pareces um reloginho Se tu me chamas reloginho Tu vê lá se não recuas E se as minhas ideias Baterem certo com as tuas Eu quero ver se eu te ponho O ponteiro entre as duas Já vi nascer muitas ruas Tem calma, oh meu tesouro Vales mais que um relógio Vales mais que muito ouro Ver uma mulher dourada É tradição de verdade Com mais ouro ou menos ouro Vales pela personalidade E a coisa mais sagrada Que é a tua dignidade Nunca perdi a humildade Nunca perdi a humildade E sei bem de onde eu venho Sou medida pelo que sou Não pelo ouro que tenho De Viana levo amizade De Viana levo amizade Coisa importante da vida Chamaste-me linda joia Sou uma joia tua amiga Como estás minha amiga Irene Como estás minha amiga Irene Vejo-te bem ao olho nu Olha a sorte que eu tenho Ter uma amiga como tu Que quando chamo por ti Olha mesmo estando ausente Como tens muita amizade Tu estás toda presente E a sorte tem o canarinho De ter uma amiga assim valente Estou aqui à tua frente Estou aqui à tua frente E eu volto a dizer assim E eu volto a dizer assim E eu volto a dizer assim Realidade Não há dinheiro que pague Canário É uma boa amizade É verdade uma amizade Dissestes grande verdade Dissestes grande verdade É verdade e eu aceito É verdade uma amizade Até cala dentro do peito Por isso eu estou satisfeito Que tu és uma mulher do norte Ter uma amiga como tu Repito é muita sorte E cada dia que passa Amizade fica mais forte Como sabes sou do norte Como sabes sou do norte Meu ilustre companheiro Eu ilustre companheiro Porque uma boa amizade Vale mais do que o dinheiro Vou pôr as coisas em linha E olha amigo canarinho Vou ter as coisas em linha Vou pôr as coisas em linha Como vença o meu canário Eu sou muito pobrezinha Mas o canário que é carinha O canário que é carinha Não deves de assim falar Que a pobreza do dinheiro Pode não ser o azar Eu vou te dizer porquê Que és uma mulher de virtude Dá graças a Deus pela sorte De teres boa saúde Eu de mim fiz o que pude Eu de mim fiz o que pude Mas já te vou avisar Mas já te vou avisar Estou aqui à tua beira Não te prometo falhar Que o saúde tenho pouca Que ando toda a manar Eu até estou a gostar Eu até estou a gostar E até me arrebito o bico De te ver assim a banar Pareces no bailarico Mas eu digo e repito A Irene ainda se arrebita E a maior sorte que tens É uma família tão bonita A Irene não se irrita A Irene não se irrita E ela tudo percebeu E ela tudo percebeu Canário, olha, a melhor sorte Foi os filhos que me deu Para onde vais Para onde vais Estás aqui à minha beira Para onde vais Para onde vais Para onde vais Para onde vais Tu estás quase como eu Que netos também tu tens Volte dizer mães, ó mães Em teu morro se te minto Tu tens sorte de ter dois ou três E a mãe, sorte que já tenho cinco Mas aquilo que eu presinto Olha, tenho filha e mãe É ter a sorte de um dia Que Deus te os fade bem Já agora não sou invejoso E que fado os teus também Dá o valor a quem o tem Dá o valor a quem o tem E tenho um amor profundo E tenho um amor profundo Que a família que nós temos E é coisa melhor do mundo Se me estás a perceber Estou aqui à tua beira Se me estás a perceber Se me estás a perceber Vou andando devagar Cantarei até morrer Pois assim terá que ser Irene, falaste bem Cantarás até morrer E eu cantarei também Enquanto a nós os dois É uma felicidade Vá para longe o azar Já temos alguma idade Que sorte que nós tivemos Manter tão boa amizade Que sorte que nós tivemos Manter tão boa amizade Bom dia, Cátia Pereira Bom dia, Cátia Pereira Do verso da nacionalidade Como é que tu tens passado Estás na flor da mocidade Gostava de cantar contigo Se for da tua vontade Canta, Cátia, é verdade Canta, Cátia, é verdade Faço bem, muito obrigada Como está o amigo canário Para cantar bem preparada E por este seu convite Sinto-me lisonjeada Pois minha amiga estimada Pois minha amiga estimada Eu sei como as coisas são Vens pronta para abrir cadeira Mas tu tens bom coração Pois até já há quem te chame Rainha da animação Depende da ocasião Depende da ocasião Não quero ter língua comprida Para brincar estou sempre pronta Por isso sou divertida Entre trabalho e animação É assim que levo a vida Eu sei que és divertida E botas umas cantiguinhas Eu sei que és divertida E botas umas cantiguinhas Eu também sou animador Com jovens e criancinhas Mas sabes que os animinhos Também gostam bem de festinhas São essas ideias minhas São essas ideias minhas E assim a vida me corre Quando estou com os idosos A minha alegria explode A casa começa com uma festa E até dança Quem não pode E deve ser um pagode E deve ser um pagode Uma alegria sem fim Tu és muito festejeira E já que tu és assim Chego-me para a tua beira E pões-me a dançar a mim Eu sou flor do bom jardim Eu sou flor do bom jardim Armou-se o fogo ao rodó Da maneira que gosto de festa Com certeza sim a minha avó O canário à minha beira Até dança numa perna só Ao toque do sol e dor És bailarina com brilho Dançar numa perna só Até dava um assomio Agarradinho a ti Andavas de rudo pio Com certeza não tinha frio Com certeza não tinha frio Até dava para soar Com a agitação da festa Trema até gava no ar Entre o baixo e o alto minho Isso é que ia ser dançar Já me imagino a virar Já me imagino a virar Contigo Cátia Pereira Foi grande prazer cantar Com tão linda cantadeira Vamos seguir a amizade Com respeito e carinho E dando sempre alegria Ao novo e ao velhinho Devagar e com jeitinho Devagar e com jeitinho Quem não sabe vai saber Para além de ser o nosso trabalho Também é o nosso dever Vamos então terminar Agradecer é o que me resta Foi uma honra cantar Hoje com o rei da festa